Questão agora 56, gente bonita. Prova da UERJ agora segunda aqui. Ele traz um textinho do nosso grande José de Alecá, um texto que fala sobre a questão da identidade brasileira e de como essa identidade tem certas questões próprias. Dou um destaque para o segundo e último parágrafo do textinho do José de Alecá, parágrafo de duas linhas, que ele vai dizer o povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba pode falar com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a néspera. De acordo com José de Alecá, diz o texto, a caracterização da identidade nacional brasileira no século XIX está vinculada ao processo de... Galera, muito importante. Essa questão, ela te dá duas alternativas que podem deixar o mundo muito confuso. Letra A, promoção da cultura letrada. Não, né? O próprio José de Alecá, ele não fala aqui de cultura letrada, ele se refere ao povo. O povo que fala caju, manga, cambucá, jabuticaba, ele está falando de pessoas normais, né? Não está falando de... Não é uma questão letrada. B, integração do mundo lusófono. O mundo lusófono, ele está fazendo uma referência a Portugal. O próprio José de Alecá, ele é claro, né? Ele não está integrando. Pelo contrário, ele está dizendo que nós temos uma maneira muito própria de falar certas coisas, diferente do povo que fala, que se alimenta do figo, da pera, o damasco, ou seja, dos portugueses. Não é uma aproximação. Na verdade, é um distanciamento. E é aí que nós entramos nas duas que criaram a polêmica. C, valorização da miscigenação étnica. O aluno fica macetado quando o vestibular fala de miscigenação, ele já sai marcando. Porque o vestibular, principalmente a UR de OENEM, tem essa marca de mostrar a nossa identidade como uma identidade bem miscigenada. Mas, gente, o próprio texto não fala de miscigenação. Ele fala da maneira como nós pronunciamos as palavras. Ele fala da maneira como nós falamos determinadas coisas que só existem para nós, como a jabuticaba, como o cambucá. Ou seja, entramos na letra D. Particularização da língua portuguesa. Que aqui no Brasil é falada de um jeito e no mundo lusitano tem pronúncias distintas. Ele se refere a uma realidade que é diferente e que cria uma identidade que é própria aqui e uma identidade que é própria para eles. Portanto, 57, letra D. Música E Música Obrigado.